Pisoiei, botei uma no trem, em Santa Cruz, em Xerém, com o vinho preto Senti o cheiro bem ali, vi, deste teu caqui peludo Pedindo a regol, como fede este teu caqui bem ali Não desmaia sentir este cheiro do teu podri, fede demais Tome banho, meu rapaz, tu fede demais Não adianta com jornal, e nem esfregar o cu no pau que vai feder Este teu fede demais, e degusta até as 30 em Goiá que nojento Como fede este teu caqui bem ali Não desmaia sentir este cheiro do teu podri, fede demais Tome banho, meu rapaz 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 Como fede este teu caqui Não desmaia sentir este cheiro do teu podri, fede demais Tome banho, meu rapaz 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 Tome banho, meu rapaz